Um jovem de 22 anos morreu ontem à noite após um acidente na rodovia Marechal Rondon em Birigui. Segundo as informações da polícia rodoviária, Emanuel Nicolau Batista, esse jovem que a gente está vendo, pilotava uma moto pela rodovia quando perdeu o controle da direção e caiu. A vítima, que era moradora de José Bonifácio, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A polícia abriu um inquérito e vai investigar as causas desse acidente.